Deixa eu dar uma introdução pra vocês, tô vendo que eu peguei um só da bixi, é o seguinte, eu estava na estrada do Tajikistão olhando para as paisagens do Afeganistão, então todas essas paisagens que eu vou mostrar pra vocês agora são do Afeganistão, beleza? Eu filmei daqui pra lá, vocês vão entender agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou mostrar pra vocês, isso aqui é a fronteira, aí tem um policial ali com arma, e eu tô esperando abrir aqui a porta da ponte pra atravessar. Dá uma pausa no Instagram, eu ia falar de medo. Eu entrei na Afeganistão morrendo de medo do talibã de sequestro, essas coisas, né? E aí quando eu cheguei na vila, que eu desci do carro, eu tive que procurar alguém pra fazer amizade, pra poder rodar a vila, porque ninguém fala inglês. E aí eu vi dois jovens, aí eu imaginei, pô, jovem deve falar inglês. Eu fiz, eles falam inglês? E eles falam, a gente não fala. Eu fiz, graças a Deus. Eu fiz o seguinte, eu sou do Brasil, eu sou turista, eu queria passar o dia aqui. Vocês podem me ajudar? Eu fiz, pode, pode, vem cá, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eu fiz, pronto, entra aqui, uma casa escura, eu fiz, pronto, vai ser agora. Aqui eu sentei com a galera pra comer, ó. Aí ele tá comendo um arrozinho. Esse aqui também tá comendo um arrozinho. E aqui todo mundo senta, come sentadinho, lava as mãos, e eu tô tomando um chazinho aqui, ó. Essa aqui é a vila de Iskashim. Você vê que é uma vila bem bonita, que é rodeada de montanhas de neve. Somente, né? Linda demais. E você pode ver, ó. É um povo muito pobre, muito pobre mesmo. Mas é um povo feliz, povo que vive feliz. As criancinhas tão brincando na lama, ó. A felicidade delas. Isso é pra gente rever nossos conceitos de vida, né? Estão bem felizes em brincar na lama. Ó, pra vocês entenderem. Ali é a vila. Aqui é o cursinho. Ali é um tipo um hospital. Aqui é a escola de mulheres. Então veja a distância, você tem que andar. Daqui pra ali, daqui tudo andando, né? Ó, as pirra indo pro colégio, ó. As pirra é muçulmana, tudo indo pro colégio, ó. Com o hijabzinho, ó. Tudo certinho, ó. Tá vendo? Anda pra caramba, velho. Anda pra caramba. Olha essas montanhas. Vou mostrar as meninas. Tem umas que usam essa túnica assim, ó. Que não dá pra ver nada, tá vendo? Omen, sua irmã, sua mãe, sua mãe, ok? Mas o homem é uma pessoa muito gentil. E no Afganistan, não tem problema. Os homens não atacam a mulher? Não, não, não. E no Afganistan, não. Mas em outro país, eu não sei. Omen, ok? Não diga palavras ruins para a mulher, não? Não, não, não. Não diga palavras ruim, ok? Não diga palavras ruim, ok? Porque você é homem. Por favor, senta na casa, ok? Não. E o que é isso? A gente tá voltando agora. Eu também acompanhando até a fronteira. Olha isso. Coisa linda, né? Que maldade, né? Dizer que aqui é só guerra, que aqui é só destruição, né? Esse povo não merece isso. Um lugar lindo desse, que deveria ter vários turistas o ano inteiro, não vem por causa da televisão, que propaga só coisa ruim. O que é o meu maior sonho? O meu maior sonho é... Como você trabalha e ir para diferentes países, diferentes pessoas, diferentes culturas. Isso é meu sonho, para ir para outros países. E o seu sonho? O que é o seu maior sonho? E também, eu quero ir para Tajikistan, em outro país. E o meu maior sonho é... E o meu 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 sonho é... Sim, sim. Porque eles querem vender as coisas ruins. Chovendo e que frio, meu amigo. Que frio. Estou aqui a posto. Vai para mais uma viagem. Esperando completar a rotação aqui. Para ir para Murgap. Para vocês entenderem como é a estrada. Como é a estrada. Meu amigo, não tem mil quilômetros aqui em dez dias. É. Está nevando, galera. Está nevando de verdade. Olha isso, velho. Está nevando de novo. Mais uma vez eu pegando neve no meu caminho. Isso é neve mesmo. Olha isso, velho. Que massa, velho. Como eu fico feliz ver neve. Olha isso, velho. Quer neve? Olha para aí. Está doido, meu irmão. Olha isso, velho. Coisa linda, rapaz. Pijainho para ir no país de fora na neve. Olha, rapaz. Coisa linda. Olá. Olá. Como você está? Papai, o tamanho do cachorro. Chegamos aqui na cidade, ó. Cidadezinha bem pequena, rodeada de montanhas. Aqui é a última parada. Eu vou dormir aqui e amanhã eu sigo o Porquê que estão. Vou mostrar para vocês. Olha aí a cidade. Que legal, né? Toda a cidade aqui, ó. E as montanhas de neve lá. E aí você mora numa vista dessa. Tranquil, tranquilidade. E aí o café, como é aqui, ó. Tem armezinho. Você come na privacidade. Você fecha a porta, tá comendo ali. E aqui tem aveninha. Parece aveninha, né? Aveninha lá de Caruaru, ó. Olha como é. Tem tudo aqui. Tem até vodka, meu patrão. Thank you very much. E ela anota tudo aqui, ó. Ela anota bem direitinho. Esse é o lugar que eu dormi hoje, ó. Um rostezinho bem safadinho. Custou 20 reais aqui a diária. Nessa cama. Para aquecer, ó. É no carvão, papai. Porque senão o frio pega. Saindo agora daqui, ó. Última parada aqui. Neveu, foi como tá. As montanhas. Olha aí. Neve, sobe, chega. E aí, meus amigos. Eu peguei uma viagem de 18 horas. Super cansativa. Só perdi pra aquela de 20 horas. Mas essa teve uma surpresa. Lembrando que eu saí do Afeganistão. Voltei pro Tajiquistão. E nesse trajeto do Tajiquistão. Indo pro... É, o Tajiquistão que eu tô agora. Que eu tive essa surpresa. Sem dúvida, sem medo de errar. Foi um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Foi a continuação dela no Tajiquistão. E eu chorei. Vendo uma paisagem. Foi a primeira vez na minha vida. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui a 6 mil metros de altitude. 6 mil metros de altitude. Consegui nem respirar direito. Eu tô quase chorando aqui, galera. Olha isso. Olha isso, sério. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha aí que coisa linda, velho. Olha isso. Meu Deus. Com certeza, sem dúvida, foi o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Sem dúvida aqui agora. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Rapaz. Olha esse lugar. Não cansa de mostrar. Que lugar lindo, velho. Que lugar incrível. Isso aí. Fiz amizade com os cabos aqui, ó. Os cabos estão tirando foto. Rapaz, que lugar é esse, rapaz? Que lugar lindo.